Começa hoje aqui no Centro de Convenções de Salvador, a 11ª edição da Super Bahia, a maior feira de varejo de alimentos do Nordeste que reúne fornecedores e compradores do setor. Realizada pela Associação Baiana de Supermercados, a Abase, a feira reúne mais de 100 expositores de diversas marcas e a expectativa é receber 15 mil pessoas até quinta-feira, 14 de julho. A expectativa do nosso encontro aqui, da nossa feira, é muito positiva. Estamos no novo Centro de Convenções, um ambiente muito adequado para esse tipo de evento e acreditamos que umas 15 mil pessoas venham nos visitar nos três dias da feira. Os expositores, sejam os grandes, sejam os médios, sejam os pequenos, adoraram a feira e, de fato, ela está surpreendente. Eu acredito que vai ser um momento muito positivo para o nosso setor. O diferencial, primeiro, é o Centro de Convenções, que é lindo, com as instalações novas, modernas. E, depois, o tema da feira, o futuro do varejo, a tecnologia na realidade. Então, a gente está apresentando o que tem de mais moderno durante esses três dias. A feira começando hoje, indo até quinta-feira. A gente quer mostrar para o comerciante, supermercadista, atacadista, varejista, que a tecnologia é uma aliada no dia a dia dos negócios. Ele pode melhorar a gestão, ele pode melhorar o dia a dia do seu consumidor, investindo em tecnologia, melhorando a iluminação da sua loja. Então, o grande diferencial esse ano que a gente está mostrando para os nossos associados, supermercadistas e varejistas, é que a tecnologia veio para ficar, a pandemia acelerou o uso da tecnologia. E isso pode ajudar muito para que ele melhore a sua receita e melhore as suas vendas. Então, eu diria que esse é o grande diferencial. Nós vamos fazer mais de 20 palestras com temas ligados à gestão, liderança situacional. Ele pode ver quais são as principais tecnologias que ele pode levar para a sua loja e melhorar a receita. A tia Sônia, ela já participa da Super Bahia, eu acho que desde o seu primeiro ano. Para a empresa, uma empresa baiana, uma empresa que visa a expansão no Nordeste, no país, é nada melhor do que participar de uma feira dessa, que tem uma visibilidade, visibilidade para a marca, visibilidade para os produtos, para os lançamentos que a gente traz para a feira. Então, assim, não tem, é um caminho sem volta, não tem mais como ficar fora da Super Bahia. E esse ano, depois de dois anos parados, eu acho que é uma expectativa, assim, de negócios e de exposição da marca muito boa. O que você está procurando, na verdade, como supermercadista aqui na Super Bahia? A gente vem buscar relacionamento e negociações com fornecedores. A gente tem uma agenda já com alguns fornecedores, a gente vem buscar negociações diferenciadas para o mercado. A gente acabou de entrar na fira agora, primeiro dia também, então a gente vai começar a explorar realmente agora. Na verdade, é relacionamento, fortalecer a parceria com o fornecedor e novos negócios, melhorar o que já tem e encontrar novos negócios. É mercado competitivo, a gente sempre busca melhores preços para levar para o consumidor final. Então, aqui é o momento, como a Jéssica falou, de a gente fazer relacionamento e construir isso. Então, venham para a Super Bahia, partiu Super Bahia de 12 a 14 de julho, começando hoje, abre às 15 e fecha às 22. Não deixem de ver tudo o que tem de mais moderno em termos de tecnologia aplicada ao varejo.